O WebSummit foi fantástico, acho que tivemos uma oportunidade de apresentar o nosso produto a uma audiência externa mais alargada e conseguimos ter algumas reações principalmente positivas porque temos um produto que é global na sua natureza, pensamos que temos muitas pessoas que vieram ter connosco da África, Latino América, Médio Oriente e da Ásia que conseguem identificar com a relevância do produto que foi completamente excelente, conseguimos contatos também de pessoas que fazem procurement, compras para grandes distribuidores, que também têm interesse em experimentar o uso da plataforma como uma solução Temos também conversas com investidores, acho que um em particular, dois em particulares que tiveram grande interesse e que vamos ter oportunidades ainda mais no fim deste dia para poder avançar as conversas Então acho que, overall, foi uma boa experiência. Outra positiva é que tivemos diferentes pessoas de diferentes países que tiveram como consumidores o interesse no produto e deram feedback sobre melhorias que nós poderíamos fazer ao sistema para que eles também possam usar o sistema com mais facilidade nas suas terras Isso foi fantástico! Overall, acho que foi uma mais-valia para o nosso negócio e, de certeza, tivemos o proveito connosco que tivemos a espera conduzindo por aqui Obrigado!